Programa That's All, com Sacuntala Guimarães. Oferecimento, Governo de Sergipe. A gente cuida com trabalho. Zelar imóveis. Você conhece, você confia. Faça aqui seu consórcio de imóveis rodobens. Personal Viva Quetir. Movimento e bem-estar. É diferente, é personal. La Vecchia, o sabor da Itália pertinho de você. Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Seja você instrumento da mudança. Conheça a Alesi e faça sua voz ser ouvida. Banese, do seu jeito. Olá, estamos de volta. Hoje, em nosso programa, uma manhã descontraída com o grupo Elas Dançam. E mais, um delicioso jantar de harmonização no restaurante La Vecchia. Você vai ver também as comemorações dos 70 anos do Coronel José Lúcio Ramos Prudente. E a bonita festa em comemoração ao aniversário do conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza. Não sai daí, hein? Fique ligado. Aqui, na TV Atalaia. E a bonita festa em comemoração ao aniversário do Coronel José Lúcio Ramos Prudente. E a bonita festa em comemoração ao aniversário do Coronel José Lúcio Ramos Prudente. Além de Fronteiras, porque sim, eu vou conversar com Fernanda Pontes. Ela que participa do grupo há bastante tempo. É assim, habituê, não perde. A gente vai saber, Fernanda, como é que funciona o grupo, as pessoas que dançam. É um grupo lindo, colorido, alegre. Nós estamos aqui no Portal dos Trópicos. Um dia que tem muitas novidades. Então, a gente quer que você detalhe para o nosso dedução. Pronto, primeiramente, boa tarde, Sacuntala. Sempre com a sua energia, contagiando todo o ambiente que chega. O grupo Elas Dançam, né? Estamos muito felizes de receber você, sua equipe de trabalho, porque realmente o seu programa é muito assistido, inclusive pelas participantes e familiares. O grupo Elas Dançam já tem dois anos de formado e é formado por pessoas que amam dançar, né? Eu faço parte da coordenação do grupo, juntamente com a colega Albertina e Brícia, que ingressou agora nos ajudando na parte de marketing. É um grupo onde nós temos professores, trabalhamos com pacote trimestral de dança, locamos sala em academias. E o nosso diferencial é que nós não primamos apenas pela questão da queima de calorias através da dança. Trabalhamos a autoestima das dançarinas com as nossas aulas temáticas, que contagia a todos. Então, as alunas se preparam durante a semana, envolvidas no tema que nós escolhemos, uma vez por mês, e vêm dançar e estabelecer um vínculo que, de certa forma, fica afetivo entre as dançarinas, entre as demais, envolvidas em toda a temática que é elaborada em conjunto com os professores. É uma verdadeira dança-terapia. Quem ingressa no Elas Dançam não quer sair. Com certeza. Ô, Fernanda, e o bom é que vocês dançam todos os sábados. E durante o mês escolhem um tema, como, por exemplo, hoje são as músicas dos anos 70, 80, né? E um pouquinho dos anos 90 já ao início, mas todo mundo aqui feliz, produzido, e o que é legal é cuidar da produção, né? Isso, o que é legal é isso, né? Porque trabalha, a mulher ama dançar. E quando se trata, então, de alguma produção, então, pronto, vira uma festa. Temos o grupo de WhatsApp, temos o Instagram com muitos seguidores, e Facebook, que as pessoas ficam até perguntando, qual será o tema? Qual o próximo tema? Qual é o nome do grupo? Elas Dançam Mesmo? Grupo Elas Dançam. É, no Facebook e no Instagram. Podem seguir. Pronto, então, todo mundo seguindo aí, pra saber, ficar por dentro das novidades. E eu quero dizer, gente, olha, aqui é tudo muito bem produzido. Não só como vão dançar, como vão se apresentar, não só o estado de espírito, mas também as comidinhas deliciosas. Afinal, olha, não é pra todo mundo não, é chiquérrimo. Churrasco é produzido por Pelé. Ele é o churrasqueiro. Então, Fernanda, muito obrigada. A gente fica muito feliz de estar aqui com você hoje, aqui na Avenida Sarney, que agora é Inácio Barbosa, né? Portal dos Trópicos, o condomínio muito aconchegante. Nós somos recebidos aqui pelos donos da casa. Muito bem, estamos muito felizes também de poder participar. Muito obrigada. Que bom, muito obrigada. E você está convidada a fazer parte do Elas Dançam. Quando quiser aparecer, dançar com a gente e participar, porque sua energia é a energia do próprio grupo. Pelo Machado, vamos falar um pouquinho desse grupo. Você que está movimentando aí a galera com um altíssimo astral. Com certeza. Na verdade, você já falou qual o segredo do grupo. Alegria, astral, energia. É passar essa coisa boa que a gente passa para elas. Porque a dança não vem só no ritmo, vai vindo aqui do coração. É importante estar aqui, extravasar a energia, esquecer dos problemas, sorrir, chorar. É importante emoção. Fazer tudo com emoção vale a pena. Como é que é o nome da equipe que acompanha você também aqui? Sim. Aqui tem eu, Pelo Machado, o professor Abel Clemente, tem os convidados que convidamos. Tem Matheus, tem Norberto, várias pessoas que vão agregando para cada vez mais. E isso dá essa ênfase, dá uma alegria e atribuir cada vez mais suas qualidades. E aí vocês escolhem, elas dançam, escolhem o tema, cada mês. Isso. A gente faz várias aulas temáticas para sair daquela mermice, sair daquele local que é só dançar. Não, aqui vale a pena dançar, vale a pena você incorporar um personagem, vale a pena você estar aqui e esquecer de tudo que está lá fora. E o bom disso, viu gente, é que depois que dança, vai conversar, vai brincar, vai sorrir, que é muito bom, e degustar, né? Aproveitar o delicioso churrasco aqui de Pelé. Eu estava dizendo nesse instante, não é para todo mundo, né? É um privilégio, Pelé fazendo churrasco, que legal. Só o Elas Dançam tem, você também tem que vir. É, com o bolo, aqui a gente já está vendo o bolo maravilhoso com o tema, Elas Dançam, lembrando aí os tempos das discotecas, né? Que maravilha, eu adorei o tema, porque eu vivi muito os anos 70, dancei muito, fiquei com vontade de dançar também. Então, parabéns para você, para toda a equipe, todas as garotas, a gente pode dizer assim, que fazem parte do grupo, Elas Dançam. Elas Dançam. E a gente convida você, que está em casa, para participar um pouco e seguir no Instagram, Facebook, Elas Dançam. Tem um grupo também de WhatsApp, que ia aumentar, assim, um grupo movimentar. Temos aqui o Pêo Machado, que ele é o responsável, o coordenador, ele que dá também essa energia, né? Para essas meninas aí, dançarem. Elas Dançam, gente, tudo de bom, e Detson agradece também essa recepção aqui, maravilhosa, calorosa, feliz, e gente como o professor, tão talentoso, que se dedica, aproveita o final de semana, para se colocar à disposição dos alunos, participar também da festa, e a gente agradece, realmente, sucesso para vocês, continuem assim, brilhando. Obrigado, obrigado, e você volte sempre, venha dançar com a gente aqui, para dançar também com a gente. Preciso. Tchau. Estão convidados, Elas Dançam, venham participar com a gente, venham suar, se divertir, sorrir, que vale a pena, garanto. O conselheiro Carlos Albert Sobral de Souza, foi o festejado aniversariante da semana, Decano do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, recebeu o carinho e as atenções dos familiares, amigos e colegas de trabalho, em uma bonita e requintada recepção, que teve lugar em seu gabinete. Exemplo de competência na análise das contas públicas, e amigo de todas as horas, Beto, como é carinhosamente chamado, foi bastante cumprimentado durante a semana. Foram muitos abraços e belas mensagens, em especial da sua mulher, a doutora Patrícia Verônica Sobral de Souza. Dead Soul registra ao tempo em que parabeniza ao ilustre aniversariante por merecida homenagem. As fotos são de Cleverton Ribeiro. Quando a qualidade se faz presente em tudo o que uma empresa oferece, as melhores conquistas aparecem. A conquista da sua confiança, a conquista da sua satisfação, a conquista de terem seus 40 anos de história, a certeza de que está sendo cumprida a sua missão. Isto é consequência de um trabalho que reside no objetivo de estar fazendo você se sentir sempre feliz. Zelar Imóveis.